Fala pessoal, estamos aqui na loja Raiz Crochê, aqui na Rua Brasil, número 1540, galera, olha só, tem muita coisa linda aqui, muita coisa bacana, e você encontra diversos produtos aí para o seu crochê. Então se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo, porque me ajuda muito, deixa nos comentários de onde você está falando, que eu quero saber de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Então vamos entrar, vamos conhecer a loja, porque está sensacional, vamos lá! Fala pessoal, estou aqui com a Nubia, tudo bem Nubia? Oi, tudo bem? A Nubia dando um oizinho para a gente, galera, olha só o que ela já pegou aqui para a gente. Fala para a gente, Nubia, o que é isso aí? Então, esse daqui é um barbante, 100% algodão da Barroco, né? Queridinho aí das crocheteiras, muito bem procurado. Esse aí o pessoal acaba usando mais para quê, Nubia? Então, ele é fio 6, o pessoal usa ele para tapete, para jogo de almofada, para soprar, ele é bem procurado, é que ele tem uma qualidade, né? Que ele é 100% algodão, certo? E é muito procurado mesmo. Tem cores bem bonitas, né Nubia? Olha só que bacana, ela pegou aqui um verde, um vermelho, bem vivo mesmo. E esses daqui, tá? São o mesmo, né Nubia? Isso, é o mesmo, isso. Olha só, galera, várias opções de cores aqui para você pessoal, loja de fábrica, tá ok? Tem muitos produtos aqui de fábrica, tá? E vende também outras marcas. A loja Raiz fica aqui na Rua Bresse, número 1540, tá ok? A loja faz envio para o Brasil inteirinho e o WhatsApp aqui da loja é o BB1128934311, pessoal. Olha aqui quantas cores e a Nubia não falou para esse pra gente ainda, né Nubia? Então, é, como ele é um barbante, a qualidade muito boa, tá? Ele está saindo R$38,90. R$38,90, esse novelo que você chama? Esse novelo de 400 gramas. Olha aí pessoal, bem bacana mesmo, toquei da marca Círculo Barroco, tá bom pessoal? Bem legal, bem bacana. Esse aqui, ele é aquele multicolor, né? Isso, é o mesmo, só que é o mesclado, né? É o mescladinho. Olha aí pessoal, tem com mais cores no mesmo novelo. Bem legal mesmo, bem bacana. E esse aqui, Nubia, essa florzinha? Isso, isso aqui é uma amostrinha, tá? Que é com premium, que tem um multicolor normal e tem um multicolor premium, que ele tem a etiquetazinha preta, que é as cores mais vibrantes. Que é essa aqui, né? Que é esse daí. Olha aí pessoal, que bacana, que lindo que fica. Ó, bem legal mesmo, bem bacana. E são esses novelos aqui, pessoal, olha só. Esses novelinhos de barbante, olha só quantas cores lindas aqui. Olha só esse azul, como ele está bonito, ó. Quanto isso aqui, Nubia? Esse daí eu tenho um multi de duzentas, tá? Que está saindo vinte e cinco e noventa e tem ele de quatrocentas. Tá, duzentos gramas, quanto? Vinte e cinco e noventa. E o de quatrocentos gramas? Quarenta e seis e noventa. Ó, esse aqui é o de quarenta e seis e noventa, pessoal, é bem maiorzão, viu? Quase o dobro do tamanho aí, tá ok? Bem legal mesmo, bem bacana. Aí aqui a gente já começa a partir para outras opções, né Nubia? É. Esse aqui é o quê? Então, esse daqui, as crocheteiras elas conhecem como barbante pelinho. Certo? É o decore lustre, tá? Que ele tem os pelinhos da barroco também. Certo? E o pessoal usa esse aqui para quê, Nubia? Então, o pessoal mistura muito ele com o outro, para fazer um acabamento, ficar aquele pelinho, para fazer jogo de banheiro, tapete. Fica muito bonito mesmo. Certo, ó, vou mostrar de pertinho para vocês, para vocês verem o pelinho aí que a Nubia está falando, ó. É essa aqui a textura, tá? É essa aqui, ó, a condição aqui do novelo. Olha que legal. Bem bacana, várias opções de cores aqui para você, tá ok? Ó, o display bem cheio aí, tá? Com muitas cores lindas. E esse aqui sai quanto, Nubia? Fala para a gente. Ele está saindo a vinte e cinco e cinquenta. Vinte e cinco e cinquenta. Isso. O novelo, galera. E aí, galera, olha só, tem outra opção aqui. Esse aqui é o que, Nubia? Fala para a gente. Então, esse daqui é o mesmo que a gente mostrou lá, só que esse daqui é o de duzentas gramas, tá? Olha aí, galera. Tem o maxi-colo e o multi-colo. Saindo quanto esse? Esse daqui está saindo a vinte e um. Vinte e um? Isso. Olha aí, galera. Esse daqui eu tenho a opção quatro e seis. No grande eu só tenho a seis, tá? Não vem o tamanho quatro. Tá, esse aqui então, pessoal, olha só. Opção aí de fio seis, tá? Do mesmo produto aqui, desse mesmo fio aqui, ó. O barroco, esse aqui é o fio quatro. Legal, bacana. Vamos lá. Esse aqui, Nubia, fala para a gente. Isso, esse daqui é o multi-colo, tá? Ok. De duzentas. Olha só, quantas coisas em um pouquinho do maxi-colo brilho. É bem procurado também. Esse brilhozinho aqui, ó. Isso. Olha que lindo esse. Bem bacana. Deixa eu pegar um. Pega um para a gente ver aqui, Nubia. Esse daqui está muito bonito. É, o vermelho dá para ver melhor o brilhozinho, né? Olha, esse daqui já está bem natal. Muito bonito. Olha aí, galera, que bacana. Está lindo mesmo, hein, Nubia? Olha só, com brilhozinho, pessoal, barroco. Tá? Opção da círculo. Que fio que é isso aí, Nubia? É fio seis, tá? Fio seis, esses? Isso. Olha aí. Quanto? Ele está saindo a R$ 22,90. R$ 22,90 aí. O novelo, tá ok, pessoal? A marca círculo. Esse aqui já é outro, né? Da Anne. Olha aí, pessoal. Da Anne você encontra aqui também, tá ok? O novelo 100% algodão. Olha que bacana. Várias cores aí para você. E esse aqui tem quanto? 500 metros, né? Isso. 500 metros saindo por quanto, Nubia? Então, a Anne, né? Ela é 100% algodão. Ela já é linha. Bem procurada mesmo. Ela está saindo R$ 19,80. R$ 19,80. Isso. O novelo, pessoal. Aí tem esses coloridos. Tem aqui da cor branca. Tem aqui o natural, tá ok? Tá bem legal mesmo. Bem bacana. E tem mais opções aqui também. Tem a marca Clea. Tem muitas cores, muitas marcas. Esse aqui já é o Clea, né, Nubia? Isso. Aqui é tipo a mesma coisa da Anne, tá? Só muda a espessura e a quantidade. Porque quanto mais grossa fica, vem menos. Vem menos. A Clea 5, ela vem 750 metros. Certo. É um pouquinho mais fina que a Anne. Olha aí, galera. Quanto? Tá R$ 19,80. R$ 19,80 o novelinho aí para você. Esse aqui também é Clea? É outro modelo ou é o mesmo? Então, é a Clea também, só que a Clea 1000. Ela é bem fininha. Bem fininha. Eu vou mostrar bem de pertinho. Aí para você. Não sei se você está conseguindo ver, galera. Olha só. Ela é bem fininha. Vou mostrar outra corzinha aqui, ó. Tem um reflexo aqui do plástico, mas acredito que dê para ver bem. Ó. Ela é bem fininha mesmo. Quanto isso aqui, Nubia? Fala para a gente. Tá o mesmo valor, tá? R$ 19,80. R$ 19,80. R$ 19,80. Pessoal, e olha essas cores aqui. Olha que cores lindas. Muitas opções de cores aqui, ó. Tem até um mescladinho aqui. É o mesmo valor, o mesclado, Nubia? Isso, o mesmo valor. Ó, tem um mescladinho com o mesmo valorzinho, tá bom? Bem legal, bem bacana a mesa. Esse aqui também é o Charme, né? É a Charme. Da Círculo. Isso, ela é linha também, do mesmo jeito. Só muda o Tex, que ela é uma linha mais grossinha. Então, a pessoa procura muito fazer saída de banho, brusas. Aham. Bem procurar ela. Isso. Olha aí, pessoal. Quantos aí, Nubia? A Charme tá saindo R$ 18,50. R$ 18,50 é esse? Ó, galera, R$ 18,50. Várias opções de cores aqui. Olha só, quantas cores lindas. Tá? Então tá bem bacana, vale muito a pena. Você vira aqui na loja e conferir. A loja fica aqui na Rua Bressa, número 1540. O WhatsApp da loja é o DDD 1128934311. Faz envio pro Brasil inteirinho. Então, não tem desculpa pra você não pedir aí os seus produtos aqui da loja Raiz. É isso, né? É verdade. É verdade. Então vamos lá, vamos continuar mostrando que tá bem legal. Pessoal, olha só. A Nubia já separou pra gente aqui duas opções de linhas. É isso? Isso, linha amigurumi. Linha amigurumi. Explica pra gente o que é essa linha aí. Ah, amigurumi eu tenho quatro novelos diferentes, né? Eu tenho a Soft, eu tenho a Max e tem a Amigurumi comum e tem a Amigurumi pelúcia. Tá. Tá? Ela é muito procurada, o pessoal faz esses bonequinhos, ó, esses trabalhos. Olha aí, pessoal, que bacana. Porque tem gente que quer fazer um bonequinho maior, que é uma linha mais grossa, tem gente que quer a comum, então tem várias opções. Várias opções aí pra você, pessoal. E olha só, tem aqui também, aqui na loja você encontra, tá? Os olhinhos, você encontra de tudo, né, Nubia? Tem sim. Tem lá os acessórios pra você fazer aí a bonequinha, fazer, tá? As pedrinhas que você precisar, aqui você encontra. Já já a gente vai mostrar pra vocês aí esses acessórios. Mas antes, vamos falar das linhas, né? Olha aqui, Amigurumi, quantas cores lindas que você encontra aqui, tá ok? E saindo por quanto, Nubia? Fala pra gente. Então, muda os valores, tá? A Soft tá saindo a R$11,90. Essa aqui é a Soft, R$11,90. Isso. Ok. Tem uma Max, que tá saindo... A Max é essa? É, a mais grossa de todas, tá? Tá saindo a R$15,90. Essa aqui é a Soft, tá ok? Essa aqui é a Soft. Essa aqui é a Max, ela é mais grossinha mesmo, tá ok? E tem outra, que é essa aqui é a tradicional, né? Isso, é a Comum. É a Comum. Ela é mais fininha. É mais fininha. Ela é mais fininha, ó. Dá pra ver bem aí, galera. A tradicional. Agora vamos sim, agora sim, vamos falar do preço aqui pro pessoal entender bem. A tradicional, saindo por quanto? R$15,50. R$15,50, tá ok? É uma linha mais fina da Círculo. Saindo por R$15,50. Olha aí, várias cores. Aí, a Max. Vamos lá na Max? Isso, a Max tá saindo R$15,90. R$15,90 a Max, tá ok? Bem legal mesmo. Olha aqui quantas cores lindas. R$15,90. E aí, a Soft? Que é R$11,90. R$11,90 aqui. A linha Amigurumi Soft, tá ok? E olha aí, ó. Trabalhinho que bacana que fica. Outra bonequinha linda aqui pra você. Tem muita coisa legal aqui. E aqui agora, galera, ó, linhas, tá ok? Aqui da loja Raiz, fabricação própria. Aqui, ó, marca Rainha, tá ok? No varejinho ela sai por R$8,50 e no atacado ela sai por quanto, Nubel? Fala pra gente aí. Então, a Rainha, a partir de 100 clones, pagamento à vista, ela vai sair a R$6. Você pode variar. Você pode pegar 10 verdes, 10 azuis, 10 vermelhos. Pode variar. Já batem nos 100 clones, já sai a R$6. R$6. R$6 aí, pra você, a partir de 100 cones, tá ok? É muito cone pra você? Chama as amigas. Compra junto aí, divide entre elas aí, 10 pra cada. E aí sai baratinho, baratinho aí o cone pra você, tá ok? Aí, olha só, galera. Tem outra opção aqui, que é a Rainha Baby. É isso, né, Nubel? Isso. Ó, Rainha Baby aí, saindo por R$5. Esse valorzinho aqui de R$5 é no varejo, tá ok? No atacado a mesma condição de 5 cones. Então, essa daí a gente já pode negociar um pouquinho, né? A partir de 50 cones, tá? Eu já consigo deixar ela no preço e um bom. Olha aí, pessoal. Ela vai sair a R$3, tá? Melhor ainda, a partir de 50 cones, ela sai por R$3 aí, pra você. Quase 50% aí de desconto, quase, tá ok? Olha só, tem muitas opções aqui. Essa aqui ainda é a grossa, né? Outras opções de cores. É só entrar em contato com a loja que eles te passam aí, tá? O catálogo com todas as opções de cores, tá? Informações aí de fábrica, da linha de fábrica deles aqui. E tem outra opção aqui deles também, que é da loja Raiz, tá ok? Aqui, linha Rainha, tá? Esse aqui, ó, é a opção Moda, tá ok? Saindo por R$7,50, várias opções de cores. Esse aqui funciona do mesmo jeito, Número? Do mesmo jeito, tá? A partir de 100 cones, tá? Certo. Ela vai sair a R$5,50. R$5,50 aí pra você, a partir de 100 cones. Aqui embaixo, a gente tem outra opção, que é aquela com uns brilhozinhos, né? Olha só. Isso. Com brilho, ela é R$9,50. Vamos pegar uma pra gente aqui? Ó, R$9,50 essa aqui, tá ok? Isso. No varejo. No varejo. No varejo. No atacado, Número? Então, o atacado dessa daqui funciona do mesmo jeito da Baby, tá? Certo. A partir de 50 cones, eu consigo deixar ela por R$7. A partir de 50 cones, R$7. Isso. Pagamento à vista, tá? Pagamento à vista aí pra você, a partir de 50 cones aí, saindo por R$7,00, tá? Bem legal, bem bacana, muita coisa linda, muita coisa sensacional. Aqui na frente da loja, ó, tem várias opções aqui de produtos na promoção. Tem aqui uma grade, ó, cheia de linhas aqui, a linha transitória, tá ok? Linha transitória, várias opções. Também é de fabricação aqui da loja Raiz. Isso, ela é linha da promoção, né? Linhazinhas da promoção aqui. A mesma coisa da Rainha. Ela sai aqui, pessoal, por R$6,00, tá ok? Isso. R$6,00 aí, um cone e três cones saindo por R$15,00. Isso mesmo, três por R$15,00. Promoção, zona pra você aí, então, sai por R$5,00 aí o cone, tá? Da linha transitória. Tem cores bonitas aqui, ó. Cores bonitas aqui pra você, ó. Verde, cores mais vivas, dourada, tá ok? Então, vale super a pena. Além disso, galera, olha só, tem mais opção aqui. Esse aqui é o quê, Núbia? Essa daqui, ela é tipo a mesma espessura da Anne. Certo. A diferença é que ela não é 100% algodão que nem a Anne, tá? Tá, essa aqui é fio, tem o número de fio dela? É tex. Fio tex? O tex dela é 295, é uma linha grossinha. Certo. Aí eu tenho várias cores da Fiori. Olha aí, pessoal. Bem bacana. Tem aqui um rosa, ó. Isso. Tem várias, tem cores boas aqui, ó. Cores vivas pra você fazer aí um trabalho legal, tá? Então você encontra aqui também. Saindo por quantos aqui, Núbia? R$7,90. R$7,90, tá? Aqui é outra opção, né? É, outra marca. Outra marca. Fala pra gente. Então, aí eu tenho uma pérola, tá? Certo. Tá saindo a R$6,50 a pérola sem brilho e com brilho ela tá saindo R$7,50. Ó. Ela tem brilhinho. R$7,50 essa aqui com brilho, certo? E a sem brilho quanto? R$6,50. R$6,50, tá? O novelozinho aqui da linha pra você. Você encontra também aqui, pessoal, ó. Esse aqui é elástico, né, Núbia? Isso, tá? Ela tá me mostrando. Elástico pra você aí o conezinho de elástico na promoção. Quanto? Fala pra gente. R$4,90, 50 metros, tá? R$4,90, 50 metros aí de elástico. É isso aí, pessoal. Tem até preto, né? Preto e branco. Elástico preto, elástico branco. Muitas opções aqui, tá? De produtos pra você na promoção. A loja é repleta aqui, ó. De produtos lindos. Você encontra fio, linha, barbante. Muita coisa sensacional. Então, corre pra cá. Fica aqui na rua Bresser, 1540. O WhatsApp aqui da loja é o 2893-4311. O WhatsApp aqui da loja é o 2893-44-6100. Douacı o 24 Goodnight, é um retrocesso do 2793-4312. É um retrocesso do 2893-4432. quando já é o trimestre do 2893-44arem,